Quando nosso céu se faz moldurar Para engalanar a natureza Nós, os bandeirantes de Fontônia Nos orgulhamos de tanta beleza Como sentinelas avançadas Somos testemunhos pioneiros Que nestas paragens que o poente Gritam com força Somos brasileiros Nesta fronteira e nossa pátria Rondônia trabalha febrilmente Nas oficinas e nas escolas Orquestração empolga toda a gente Braços e amém Fojam cantando A ponteose deste rincão Que com orgulho exaltaremos Enquanto nos palpita por coração Azul Nosso céu é sempre azul Que Deus o mantenha sem rival Cristalino, muito puro E o poça de sempre é assim Aqui Toda a vida se engalanar De beleza tropical Nossos lagos Nossos rios Nossas matas Tudo em rio Aqui Toda a vida se engalanar De beleza tropical Nossos lagos Nossos rios Nossas matas Tudo em rio Nossas matas Tudo em rio Tudo em rio Nossos rios 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 A CIDADE NO BRASIL